O que que eu gosto mesmo de fazer aqui, é chegar e falar assim pra essa turma aqui, ó. Vocês são tudo doidos da cabeça, pirado, maluquete, tudo pirado, né? Doidinho, doidinho da cabeça. Piondão. Você pede uma coisa, eles fazem outra, pra entender, é uma confusão. Tudo doido, maluco de pedra. Doido. Maluquete da cabeça. Aí você pode falar, pode rir que ninguém entende, pode ler nenhuma. Então a gente fica fazendo uma dação com eles aqui. Né? Quer ver? Eu falo assim, ó. Bunda! Bunda! Bundão! Vai fazer xixi na rua, todo mundo. Vai fazer cocô no chão. Todo mundo, bunda! Bunda! Aqui, ó. Olha de barco.